Já que falamos de liderança no último bloco, a Nissan também comemora a primeira colocação do Nissan Leaf no mercado brasileiro. Sucesso mundial! O Nissan Leaf fechou o ano de 2021 demonstrando no Brasil toda a força de sua tecnologia avançada, tradição e confiabilidade consolidadas nos mais de 10 anos de experiência da marca japonesa no desenvolvimento e comercialização de carros 100% elétricos. Durante o ano, o modelo da Nissan foi apontado como a melhor opção para quem o compra e também para quem o revende. Constatações feitas por especialistas do mercado e que naturalmente levaram o Leaf a atingir outro feito marcante, o de carro 100% elétrico mais vendido do Brasil. Em um segmento cada vez mais disputado, o Nissan Leaf, que é o único carro japonês totalmente elétrico vendido no país, fechou o ano com 15,3% de participação de mercado em seu segmento, com 439 unidades comercializadas. Um sucesso que vai além da qualidade e inovação oferecidos pelo Leaf é reforçado pela proposta diferenciada da Nissan de entregar uma experiência única aos seus clientes. Os proprietários do modelo elétrico contam com um serviço exclusivo de concierge e também com os benefícios do Nissan Way Assistance. Assim, eles têm um atendimento altamente especializado no Leaf somado a um serviço 24 horas para assisti-los em caso de pane, colisão, furto ou pneu furado e socorro mecânico ou reboque, dependendo do que acontecer. Um conceito de atendimento que une o foco da marca japonesa no cliente e a importância da construção do ambiente e da mobilidade elétrica no país, seguindo um caminho traçado pela Nissan com lançamento em julho da segunda fase do seu plano de eletrificação no Brasil. Com a nova fase, a Nissan ampliou o número de concessionárias que disponibilizam no país o modelo que já teve mais de 500 mil unidades vendidas mundialmente. Agora, são 44 lojas homologadas para vender e dar atendimento de pós-end ao Leaf. Antes, ele era comercializado em sete concessionárias. Ao mesmo tempo, a empresa vem intensificando as ações para ajudar a esclarecer e desmistificar as dúvidas sobre a mobilidade elétrica, promover a infraestrutura e, por meio de parcerias, incentivar o estudo e a experimentação dos modelos eletrificados no país. Parcerias como a que a Nissan tem com a locadora Movida, que, com sua frota de Leaf, permitiu que muitos brasileiros pudessem conduzir pela primeira vez um carro elétrico em 2021. Ações que se complementam e têm como resultado não apenas o desempenho de vendas do Nissan Leaf. O interesse pelo modelo tem gerado um grande fluxo nos meios digitais da marca, tanto que as visitas na página dedicada ao Leaf no site da Nissan do Brasil mais do que triplicaram no último trimestre de 2021. Em 2021, o modelo que já ganhou os principais prêmios de carro do ano desde seu lançamento no país demonstrou, mais uma vez, que é a melhor opção também no dia a dia dos clientes. Em outubro, o Leaf recebeu o selo maior valor de revenda 2021, por ter sido o veículo elétrico com maior valorização no segmento de usados, com índice de 11,8% depois de um ano de uso. A pesquisa feita pela equipe da agência Autoinforme, organizadora há 20 anos do estudo, avalia o índice de depreciação ou apreciação dos veículos vendidos no país e é obtido a partir do chamado preço real de mercado. O modelo 100% elétrico da Nissan tem mais de 500 mil unidades vendidas em todo o mundo. A atual geração, a segunda do modelo, é comercializada no Brasil desde 2019, seguindo o conceito da visão Nissan Inteligente Mobility. E graças a essa lente autonomia e a sistemas inovadores, o Nissan Leaf fortalece o sucesso da Nissan em veículos elétricos e promove a expansão do segmento globalmente. O modelo é produzido em três países, de três continentes diferentes, e é comercializado em mais de 50 mercados pelo mundo. O Nissan Leaf está equipado com um conjunto de tecnologias avançadas. Ele conta, por exemplo, com o inovador e-pedal, que permite o condutor simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro. Com o moderno e-powertrain, o Nissan Leaf oferece grande eficiência energética por meio de baterias de íon-lítio de 40 kWh. O conjunto oferece um desempenho estimulante ao entregar potência equivalente a 149 cv, 110 kW e torque de 32,6 kgfm. É desempenho com emissão zero. Música Música